Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal rapaziada Hoje né mano, vim aqui fazer rapaziada o possat versus fusca né rapaziada Que eu tinha botado na comunidade aí do canal aí né mano Eu volto para vocês deixarem aí, vocês votaram mais no post né rapaziada E assim mano, mano eu tô confuso né rapaziada tá ligado mano Porque ainda mano, eu garanto para vocês tá ligado, que o poste pode ganhar né mano tá ligado Porque ó mano, pense aí mano, poste mano, poste, não tem como mano tá ligado Mas ninguém sabe né mano, vai que o fusca ganha Rapaziada, esse personagem que tá aqui do meu lado rapaziada, é eu que tô fazendo ele tá ligado rapaziada Eu que tô mexer para vocês verem aí ó, eu que tô fazendo ele tá rapaziada para fazer o desafio Tá ligado rapaziada, o mano da gangue não pode tá gravando, tá ligado rapaziada Mas quando ele estiver disponível rapaziada, vai sair vídeo sim com a gangue Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando No canal para um amigo seu que me conhece, tá ligado, ou um primo seu, tá rapaziada Mas vamos lá para o teste, antes vamos fazer uma cena matográfica né, dos carros, tá ligado Mas vamos lá para o teste, antes vamos fazer uma cena matográfica né, dos carros, tá ligado Rapaziada, eu já botei essas paradas aí já, tá ligado, agora vamos ver quem vai ganhar Tá rapaziada, vamos nessa mano, tá ligado, vamos nessa mesmo É rapaziada ó, vou virar aqui para vocês verem ó Tá vendo rapaziada, ó mano é, é rapaziada como vocês viram não é mano O post-fate é mais forte do que o fio, tá ligado rapaziada Vocês viram mano, que eu tava bem atrás, deixa eu ficar um pouquinho pra frente Vocês viram que eu fui mais rápido do que o fio, tá ligado Então rapaziada, tá aí mano, tá ligado, aí mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo rapaziada Obrigado mano, pera, eu fio ficar vindo aqui ó É isso rapaziada É isso rapaziada Obrigado